Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo vou comentar a respeito do caso Felipe Augusto França. Esse jovem de 30 anos, ele namorava uma moça que teria 27 anos. Ele então, em uma noite, na noite do dia 6 para o dia 7 de novembro, resolveu sair com a namorada e com alguns primos dela. Seriam mais ou menos 5 a 7 pessoas que saíram juntas para curtir a noite. Todos jovens nessa faixa dos 25 aos 30 anos. Algo aconteceu, um suposto desentendimento teria acontecido entre o Felipe e a moça com quem ele estava se relacionando há um ano. E eles então discutiram e ele teria agredido essa jovem. No momento em que ele agrediu essa jovem, os parentes dela que estavam juntos dentro de um carro com o casal, estavam 5 parentes dela dentro de um carro com eles os dois, o carro seria da moça, e a moça não gostou da maneira como o Felipe estava dirigindo o carro. Nesse momento então iniciou-se a discussão. Eles partiram para cima do Felipe após essa agressão dele contra a moça. Isso eu posso afirmar que eles agrediram o Felipe porque imagens de câmeras de segurança registraram esse momento. E algo aconteceu após essa agressão contra o Felipe e ele desapareceu. As últimas imagens dele são caminhando. Ele caminhando sozinho, eles agridem o Felipe em uma esquina na rua, entram novamente no carro, saem, e o Felipe continua caminhando ali pelas ruas ao redor. Ele ficou 12 dias desaparecido até que na última sexta-feira, sexta-feira dia 19 de novembro, ele foi encontrado infelizmente sem vida. Essas são as imagens do local onde ele foi encontrado sem vida. deixo aqui os créditos, a página do Facebook São José Alerta, que fez toda uma cobertura em relação ao caso do Felipe Augusto França. Ele deixa uma filha, a mãe dele é aquela senhora que aparece anteriormente no vídeo dando uma entrevista. A mãe dele desde o início lutou, buscou muito pelo filho, procurou, e agora a família quer que a justiça seja feita. A polícia continua investigando também esse caso para saber se a morte do Felipe foi devido a causas naturais, se ele de repente se afogou. O local onde ele foi encontrado é um local muito úmido, um local com muito lodo. Então a polícia vai continuar investigando esse caso para saber se trata de um homicídio, ou se de repente o Felipe teve um mal súbito, algo aconteceu, e ele acabou se afogando, porque como eu disse anteriormente, o local onde ele foi encontrado é um local muito úmido. Tudo isso aconteceu em Curitiba. O Felipe, a família dele e também a família da namorada moravam na região de Curitiba, no Paraná. Finalizando mais um conteúdo aqui para o canal, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, e deixem também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!